Obrigado. Obrigado. Ксюша Чеботина, Ксюша Чеботина, Солнце Монако. Продолжение следует... 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 Vamos lá. 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 na prova já 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 que tu ajeis... tu deveres para que tu ajeja com o dom? tu não me... eu não tinha nada... eu não tinha nada... eu não tinha nada... eu não tinha nada... mas eu não tinha nada... Tudo é sempre maravilhoso. Eu peguei em duas cartas определяi. Mãe. Não, até eles não me lembram. Você não tem nada mais. 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 Sim, eu acho que tudo está em casa. Eu acho que tudo está em casa. E na 2ª, 5ª, você está em casa. Você está em casa. Você está em casa, eu entendi. Você está em casa. Eu entendi, eu entendi. Eu entendi, eu entendi. Lá, eu entendi. Eu entendi. Eu entendi, ok? Obrigado. 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 que aconteceu que aconteceu que aconteceu que aconteceu que aconteceu a nós Andriu por favor, agora, se você gostou não ative o nosso é o seu amor ele é o seu amor a minha vida a minha vida qualquer coisa andriu na minha voz, ela scissou na minha voz, ela começou a ativar. Tu que? Tu que? Tu que, que, me pisar? Нет, ei. Короче говоря, que? Ты não знаешь? Tu não sabe? Tu não sabe? Você sentiu? Tu não sabe? 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 como você pode dizer que eu estou aqui ela não quer dizer que eu aqui eu já estou aqui por favor eu já vou ter dinheiro no dia deste dia eu já com a vila eu já com amor agora é esse vídeo é um vídeo, é um vídeo. O vídeo tá chegando. Esse vídeo tá aqui. O vídeo tá chegando. O vídeo tá chegando. não é claro que ela não é uma esposa não é uma esposa não é uma esposa não é uma Então, ela não vai fazer o som de teatro. Então, ela não vai falar como falar de telefone? Ela não vai falar com o somn queira, não vai falar com a Skype com dia. E eu vou complicar. Quando eu fazer a gente para cá, eu vou continuar. Então, eu vou voltar a pessoa pra mim certo. Eu vou acompanhar. É isso aí. . 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 E aí Às vezes, a машина está lá. Eu vou você dar essa peça no Instagram. Eu vou dar essa peça. Tudo, eu vou dar essa peça. Poi-me, pei-me, 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 pei-me. é só isso sim, eu vou colocar sim você não quer queira? não, porque você não quer queira não, eu não quero eu não quero não quero queira você tem que me ensinhar? morgenstern morgenstern? morgenstern? no, eu ainda não estou eu apenas para o DTR eu não estou só para o DTR eu vou te dar um pouco agora eu vou te dar um pouco agora eu vou te dar uma parte a RESTRO-SATEMATICU caro vai agora eu vou te dar um pouco da é legal bem o que está fazendo é uma máquina essa máquina é uma máquina é uma máquina a máquina e aí é mas hoje o dia Especial. 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 É tudo bem! Vzep de ser mais em casa. Vá com o seu seguro? Vá com o seu filho de calçamento. Sim... Prazer, não há mais? Nele, não há mais em casa. Vá com você mesmo. Não tem mais nada. Seu jovem só para ver. Não, certo? Vá com o nosso lugar. o que é? o que é? o que é? o que é? é a meia que a gente não está ou seja, eu não tenho o que é? é, eu não tenho agora eu vou fazer E aí olha 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 na minha posição, eu não sei. Não sei se você precisa de uma situação. Agora há essa situação. Agora há essa situação. Zloba. Zloba. Olha, eles morrem, eles não demanem. Eu não me lembro. Eu não lembro ainda. Eu não me lembro. Eu já pensei que o senhor vai pegar a galera? E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. Não tem nada. Não tem nada. Mas como o rio, eu não posso dizer. Não tem nada. É uma coisa que você não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. E... ... ... E aí Quando ele começa a fazer a resta, eu não consegui. Então, a hora euา passei logo? Não, eu não quero falar. Eu não consigo falar, tá? O que é só? Como você vai continuar assim com tagano do rendimento? Tanto assim. Tudo bem. Agora ele vai continuar na renda. Agora você vai ganhar dinheiro para cima? o caso? é o caso é isso é o caso a gente vai ver é a tinta a cara eu diria não vou ficar eu não sei ele não pode olha só isso é a gente E agora, você pode fazer o que você quer fazer? Eu não vou fazer isso. Eu já vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. O que é isso? . 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 então... ... ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? A gente vai ver... PPSS? PPSS, sim. Eu não sei como você pode fazer. Como você pode fazer? Como você pode fazer? Não, não tem. E tem uma função, olha... E tem uma opção, olha... Olha, não tem um problema, não tem um problema, não tem um problema. ... um eu não sei Agora eu entendo, por que você está aqui? Agora eu entendo como você está aqui. Agora eu entendo a sua vida. Como você está aqui? o chile olha, ele ainda subiu olha, ele subiu é o chile olha, ele subiu olha, ele subiu olha, ele subiu o segundo a gente vai fazer Olha só, olha só, olha só. Isso é bem fácil, e o que você acha, você tem um avião de Josh dos O que é alegre dar um avião, o que você acha? Não, é um avião de rádio. Vamos com isso? É uma zoa que eu chamo de pimental de rádio. Então não vamos de rádio assim. e aí, você tem um pequeno... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Olha só, olha só, olha só. E aí um 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 E aí E aí E aí E aí 2 A BTA-4, a BTA-4, é só que ele vai ver com os mentos que eles falaram. Ele vai ver com ele. Eu vou ver com ele. A BTA-4, ele vai ver com ele. O, ele vai ver com ele. Ele vai ver com ele. Vamos lá. 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 Não entretanto. Mas se você ficar na Forna se estivesse, tem que iria regalamente. Tem que iria... A você que vai ficar? 23. É onde você vai ficar? Você não vai ficar com um bocote? Eu me sou. Eu digo... Eu diria que alguém vai ficar com isso... Mas é Guter. Guter. É o Corbacó. é o clássico de vaga? já é esse? é o próximo? sim, é o próximo. é o próximo do jogo de fernstein o próximo jogo de vaga, não é assim? a nova jogo de jogo de fernstein agora tem o jogo de fernstein o jogo de fernstein o jogo de fernstein é a realista de fernstein não é isso, não é isso é o jogo de fernstein e realismo é para quando você se lutar e realismo é quando você se primeiro me hiking é quando você te atrapalhar eu acho que uma pessoa de arte eu não sei se não é? é a parteza das coisas eu acho que assim Tem que ser uma coisa que não vai fazer. Pau, você pode jogar? Já, por que não vai jogar? Pau, você pode jogar. Ata ele já vai jogar. Olha, não se torna. Você precisa de uma hora já. Não precisa de uma hora já. Não precisa de uma hora já. Eu te disse. Sim. Eu vou jogar. Não precisa de uma hora já. Não precisa de uma hora já. Não precisa de uma hora já. O que é isso? Não, não. Ah, espera. Tem alguma coisa que tem. O que é isso? Então, essa outra comida, é que eu me deixo. Eu estou tendo para o colapso. Vou dar um colapso. Falei. Paiquei? Eu acho que não me deixei. Eu estou tecido com dinheiro. Ok. Quando eu vou alcançar, eu vou alcançar. 儿 vou alcançar. A gente só para vender, ele só para vender, ele só para vender. Ok. 3 dias 12 horas 1 3 4 5 4 6 7 7 8 8 8 8 eu não sei se eu vou trabalhar Obrigado. Se você quer, podemos вместе se aguardar na palco, para que você não se divertia. Alguém, eu por isso eu admiro. Alguém. 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 O primeiro cempeza é a melhor, nem a 82K com o Pairro. Antes de ver se ele não vai até aqui. E aí Veja, veja, veja agora, veja olha as datas, veja veja. Veja... Como você acha que você possa ver a que um cheio não sei a que... Veja, 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 veja Ah, Víctor Coy? Víctor Coy põe comadre. Se você não põe comadre, Víctor Coy põe comadre. O que é comadre? Não sei. É comadre comadre? Não, ele põe comadre. Eta togõe comadresliu alema. Alas armada, tebe melea-edama-e, Víctor Coy põe? Aoa kõe comadre? Tõevõe comadre. Víctor Kõe comadrema vahkui. Víctor Coy põe emadre. o 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